Testou! Hoje ela vai se perder e senta nela violenta Hoje ela vai se perder e senta nela violenta Pica, 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 pica na fogueta Pica, 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 pica na fogueta No paredão ela vem se jogando Ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe No paredão ela vem se jogando Toma, toma sua putona Toma sua putona Toma sua putona Tinhaulêchabe Testou! É o T.S. tá ? É o TS, tá? Mais sombra do Titi Para tudo, porra Chegou ele, o brabo, DJ Brunin em PZS Paralhe, paralhe, paralhe Eita, a metralha dos baile, só mandelão Hoje ela vai se perder e sentando ela é violenta Pica, 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 pica na fogueta Pica, 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 pica na fogueta Pica, 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 pica na fogueta No paredão ela vem se jogando Ela desce, ela sobe Ela desce, ela sobe Ela desce, ela sobe No paredão cada vez se jogando Toma, toma sua putona Estou botadão, estou botadão Na tua checa Toma sua putona Estou botadão, estou botadão Estou botadão, estou botadão Na tua checa